Olá, bom dia. Eu sou Vanessa Santos. Início domingo, nós vamos elevar as nossas vozes ao Pai e agradecer ao Senhor das nossas vidas por nos permitir chegar até aqui. Vamos agradecer por mais este novo amanhecer, ao lado da nossa família, no conforto de um teto, no abrigo de um lar. Vamos agradecer pelo café da manhã que nos alimentou e por todas as coisas boas que virão, porque Deus nos permitiu estar novamente aqui. E isso é mais do que suficiente para nos fazer agradecer. Então, já escreva nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos entregar para Ele e orar por você. E vamos profetizar com toda a nossa fé a nossa frase da vitória. Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos que estão chegando. Em nome de Jesus, sinta as bênçãos de Deus descendo em sua vida. Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos que estão chegando. Pai amado, em nome de Jesus, sinta as bênçãos de Deus descendo em sua vida. Senhor, nós te agradecemos por todas as bênçãos que derramam sobre nós. Necessitamos, Senhor, estar em Tua presença e sentir o Teu cuidado e o Teu carinho por nós. Sabemos, Pai, que as lutas virão e que teremos que enfrentar dias difíceis e tribulações. Mas desejamos prosseguir e ter a Tua companhia em todos os momentos da nossa caminhada. Pois somos dependentes da Tua graça, Senhor, e só o Teu poder nos fortalece. O inimigo tenta nos derrubar, meu Pai, mas a Tua mão nos levanta e nos faz continuar. Os trabalhadores das trevas insistem em nos envergonhar e lançam mentiras sobre nós. Eles querem nos afastar de Ti, Senhor, para nos enfraquecer até desistirmos. Mas diariamente nós estamos aqui para nos alimentar das Tuas palavras e nos fortalecer na fé. Confiamos nas Tuas promessas, Senhor, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e seguimos Teus passos. Não deixamos, meu Deus, que as forças do mal atrapalhem a nossa comunhão contigo. As tentações nos cercam, Pai querido, mas os nossos olhos estão voltados para Ti. Os caminhos errados estão por toda parte, mas só o Teu caminho nos importa. Muitos são os que nos desejam o mal, mas a Tua luz não nos abandona jamais, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nos ensina as Tuas palavras e nos mostra o caminho a seguir. Pois não queremos mais errar, Senhor, e nem ficar distante de Ti. Mostra como fazer a Tua vontade e deixar a vida de pecados para trás. Tira da nossa mente todo o pensamento de derrota, de incapacidade e de medo. Leve embora toda a insegurança e angústia e traga o renovo e a restauração. Reconstrói os nossos sonhos, meu Deus. Restitui tudo aquilo que foi roubado de nós. Fortalece a nossa família, meu Deus. Desfaz as brigas e confusões. E reestrutura os relacionamentos em crise. Enche de paz esse lar, Senhor, e promove o amor e o companheirismo. Traga a cura, meu Deus, para todo aquele que está enfermo. Derrama o Teu refrigério, Senhor, para quem está sofrendo e recupera a sua saúde. Coloca o Teu pão sobre a nossa mesa, meu Pai. Enche os nossos celeiros com a Tua provisão. Traga ajuda, Senhor, para pagar todas as contas e quitar as dívidas. Aumenta a nossa colheita, meu Deus, e prospera todos os nossos caminhos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos, rujas a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, e diz assim. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai amado, em nome de Jesus, faça renascer o espírito de poder que colocou dentro de nós. Desperta este amor que temos em nosso interior. Faça brilhar nas nossas vidas esta chama poderosa do Teu Espírito Santo. E equilibra as nossas emoções. Ajuda-nos, Senhor, a afastar o medo. E não nos deixe acovardar diante dos obstáculos e perigos que aparecerem no nosso caminho. Mas nos fortalece, meu Pai, para enfrentarmos de pé todas as lutas e provações. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que se cumpram todos os propósitos que reservou para nós. E que mesmo diante de todas as lutas e provações, o Senhor permaneça conosco e preserve a nossa vida. Que a tua mão esteja sempre sobre nós, e nos livre dos inimigos e de toda a força do mal. Que o teu amor, meu Pai, permaneça sempre em nossos corações. E que o teu poder esteja sempre conosco. E nos livre de todas as ciladas do maligno, de todo o trabalho de feitiçaria, e de bruxaria, e de toda a forma de magia que queira nos prejudicar. E que neste domingo, o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que orou comigo. Trazendo toda a tua graça e derramando a tua unção. E que a tua presença nunca se afaste de nós, para nos fortalecer e nos abençoar com a tua vitória. E em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. O Senhor te abençoe, te abençoe. Legenda Adriana Zanotto